Logo no início do bairro, os problemas já aparecem. Para desviar da cratera, alguns carros invadem o estacionamento deste mercadinho. Isso, na verdade, prejudica na exposição das mercadorias. E quando é chuva, são os buracos e a lama também. Ou seja, as pessoas querem vir para um local que esteja limpo, enfim, assiado. E fica difícil, nessas condições, manter um local 100% assiado. Se na avenida principal do Parque São José está desse jeito, Nas outras vias, a situação está ainda pior. Arnaldo mora na Rua 5. A buraqueira é tão grande que os carros nem conseguem mais passar. Não temos infraestrutura no bairro para rede de esgoto, nunca teve. A iluminação pública é precária. Há mais de 15 anos, 20 anos, já está defasada. É que o bairro aqui à noite é tudo escuro. E essa água que vocês estão vendo aí é porque não temos rede de esgoto. Então a água jorra e tudo que não presta passa por dentro do bairro. E é em razão desse Matagal aí, viu? O bairro pertence ao município de São José de Ribamar. Revoltados, os moradores pedem uma providência da prefeitura. Pelo que eu saiba, nem conheço o prefeito de Ribamar. Não sei nem se existe esse Luiz Fernando. Porque se existe, nunca passou por aqui por Ribamar. Então eu peço a ele que compareça aqui no bairro, mas que ele não venha com o mocacinho dele, que ele venha de bota. Porque com o mocacinho dele ele não vai conseguir andar aqui. Neste ponto, o Matagal já invadiu quase toda a rua. Nem o poste escapou. Onde não há vegetação, os buracos atrapalham a circulação dos moradores. Por aqui, até quem tenta ganhar dinheiro, acaba ficando no prejuízo. Este ponto comercial, por exemplo, por causa da falta de infraestrutura, nunca funcionou. Além disso, falta segurança. Devido às ruas, vocês podem olhar aí, a população todo dia é assaltada. Porque a polícia não consegue andar. Então se a polícia não consegue andar, tem vários tipos de assalto todos os dias. As pessoas não podem mais caminhar nas ruas com falta de iluminação. E com essa infraestrutura ineficiente. E com essa infraestrutura ineficiente, né? E com essa infraestrutura ineficiente, né? E com essa infraestrutura ineficiente.